Capítulo 6 Daniel na cova dos leões Para seu bem, Adario constitui sobre o reino as cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel 6, 1 a 3 Uma das mais emocionantes narrativas da Bíblia é a história de Daniel na cova dos leões, que mostra que Daniel confiava em Deus incondicionalmente. Seu caráter é uma figura singular de Jesus Cristo, o justo, que haveria de vir. Daniel havia sido promovido durante o governo de Nabucodonosor. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel 2, 48 Porém, ele permaneceu no poder, mesmo depois que o Império Medo-Persa conquistou Babilônia, a primeira superpotência gentílica. E isso é muito estranho. Porque os líderes de uma nação conquistada, geralmente eram executados pelos vencedores. Entretanto, Daniel estava acima de questões de nacionalidade. Ele servia ao Deus vivo, o Deus de Israel, e criou os céus e a terra, e para quem não existem fronteiras nacionais nem obstáculos, porque ele é a autoridade suprema. Daria o rei da segunda superpotência gentílica? Reconheceu o valor de Daniel, e o colocou na mais alta posição, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Daniel 6, 2 Conspiração Mortal Daniel servia ao rei sem nenhum propósito ou excuso. Seu procedimento irrepreensível diante do rei, e mais importante ainda, diante de Deus, causou inveja aos outros presidentes. Eles se sentiram incomodados a tal ponto que se juntaram numa conspiração para que ele fosse morto. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Versículo 4 Era de se esperar que ele estivesse em inveja de Daniel, pois ele era um estrangeiro, um judeu, um inimigo conquistado que havia sido levado cativo para a Babilônia. Porém, o forasteiro foi colocado acima de todos os presidentes e príncipes. Os habitantes locais não conseguiam engolir isso. Mas Daniel era fiel ao rei e ao seu Deus, e seus inimigos não conseguiam encontrar nenhuma falta nele. Ele já seguia os passos daquele que haveria de vir, Jesus. Numa época posterior da história, Jesus questionou as autoridades religiosas de Jerusalém, dizendo Quem dentre vós me convence de pecado? João 8, 46 Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo testifica Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A lei irrevogável Os inimigos de Daniel revelam uma característica ímpar dessa superestrutura gentia. Agora, pois, o rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada a segunda lei dos medos e dos peças, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel 6, 8 a 9 A lei era irreversível. Isso nos lembra da passagem da escritura que diz A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 Daniel deve ter tido um testemunho exemplar na presença do povo. Eles sabiam que ele confiava no Deus de Israel e conheciam a constância e fidelidade de sua vida de oração. Aparentemente, eles sabiam que Daniel confiava muito mais em Deus do que em qualquer lei humana. Por isso, aquela era uma conspiração muito bem arquitetada e que poderia acabar com Daniel de uma vez por todas. Depois que o rei assinou a nova lei, que estaria em vigor por 30 dias, a Bíblia diz Parece estranho que Daniel tivesse glorificado a Deus em vez de suplicar seu socorro. A Bíblia diz que ele deu graças. Além disso, ele não se importou nem um pouco em esconder sua vida de oração por causa de seus inimigos. Então aqueles homens foram juntos E tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, versículo 11 Daniel não se importava com as circunstâncias políticas Ele vivia na presença de Deus, confiava nele, servia-o e o seguia. Daniel não tinha mudado, ele não se deixava influenciar E não fazia concessões Sua marca registrada era, resolveu Daniel firmemente Não contaminar-se com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se Daniel 1.8 Daniel disse não para o pecado e sim para Deus Esse princípio era a base de sua vida E assim em espírito ele servia ao Deus vivo e na carne a autoridade política A transgressão da lei Daniel não se escondeu após a assinatura do decreto real Por causa de seu caráter sincero Ele não tinha nada a temer Então aqueles homens foram juntos E tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram Não assinaste o interdito que por espaço de trinta dias Todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem E não a ti, ô rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse Esta palavra é certa Segundo a lei dos medos e dos persas Que se não pode revogar Então responderam e disseram ao rei Esse Daniel que é dos exilados de Judá Não faz caso de ti, ô rei Nem do interdito que assinaste Antes, três vezes por dia, faz a sua oração Versículos 11 a 13 Os inimigos de Daniel eram inimigos da palavra profética Eles tentaram silenciar o profeta e consequentemente a verdade de Deus Eles viram Daniel orando e escutaram as palavras que ele dizia Com testemunhas conforme a lei Eles podiam pedir uma audiência ao rei e acusar Daniel de transgredir o decreto real Então Daniel foi condenado à morte Não por seus próprios pecados, mas por causa do pecado dos outros Aqui mais uma vez vemos uma figura de Jesus Que era sem pecado e morreu pelos pecados dos outros O Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores O rei que não podia salvar O rei Dario foi tomado de compaixão por Daniel Tendo o rei ouvido essas coisas Ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo Daniel 6,14 Mas nem mesmo o rei podia livrá-lo A lei estava em vigor e não podia ser mudada Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram Sabe, ó rei, que é lei das merdas e dos peças Que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar Versículo 15 É importante notar o quanto o rei Dario amava e respeitava Daniel E até mesmo confiava no Deus de Israel Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões Disse o rei a Daniel O teu Deus a quem tu continuamente serves Que ele te livre Versículo 16 A hora da execução Do ponto de vista dos inimigos A execução era assunto resolvido Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova Selou ao rei com seu próprio anel e com dos seus grandes Para que nada se mudasse a respeito de Daniel Daniel 6,16a,17 Muito antes do nascimento de Daniel Um homem chamado Davi Outro fiel servo do Senhor Que se identificava com Jesus, o servo sofredor Já havia dito Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22,1 Ele qualificou seus inimigos como leões que rugem Versículo 13 E descreveu profeticamente a crucificação Transpassaram-me as mãos e os pés Versículo 16 No versículo 21, Davi exclamou Salve-me das faces do leão Davi foi perseguido injustamente Por isso podia dizer essas palavras Profeticamente ele foi co-participante do sofrimento de Jesus Mais tarde o apóstolo Pedro escreveria Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante do sofrimento de Cristo Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando 1 Pedro 4,13 Silêncio O rei daria uma figura profética de nosso Pai Celestial Que ficou em silêncio enquanto seu filho sofria O pai não respondeu quando Jesus clamou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Da mesma forma, Dario afastou-se do local de execução de Daniel O versículo 18 diz Então o rei se dirigiu para o seu palácio Passou a noite em jejum E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música E fugiu dele o sono Embora a Bíblia não forneça detalhes Podemos imaginar que os inimigos de Daniel Devem ter comemorado sua vitória E se alegrado muito com o sucesso de seu plano Mas eles cantaram vitória antes do tempo O ato de graça Pela manhã, num perdo dia Levantou-se o rei E fez com pressa a cova dos leões Chegando-se ele à cova Chamou por Daniel com voz triste Disse o rei a Daniel Daniel, servo do Deus vivo Dá-se o caso que o teu Deus A quem tu continuamente serves Tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 19,20 Aquele repagão tomado de compaixão Desejava sinceramente que Daniel estivesse bem Por isso chamou por Daniel com voz triste Então veio a resposta vitoriosa Daniel falou ao rei Ó rei, vive eternamente O meu Deus enviou o seu anjo E fechou a boca aos leões Para que não fizessem dano Porque foi achada em mim inocência diante dele Também contra ti, ó rei Não cometi delito algum Então o rei se alegrou sobre a maneira E mandou tirar Daniel da cova Assim Foi tirado Daniel da cova E nenhum dano se achou nele Porque crera no seu Deus Versículo 21 a 23 A salvação vem dos judeus Temos aqui mais uma imagem profética Que retrata os judeus Eles são diferentes São estrangeiros São excluídos e rejeitados pelo mundo Mas foi desses judeus Que veio Jesus Cristo salvador O qual afirmou que a salvação vem dos judeus Durante a grande tribulação O mundo se voltará contra o povo judeu Contra Jerusalém E portanto contra o Senhor e seu ungido O mundo pode achar que sua vitória é certa Mas a palavra profética diz claramente Que a salvação de Israel Será a ruína de seus inimigos Foi isso que ocorreu na época do cativeiro Dos judeus no Egito Quando veio o juízo Ele trouxe a salvação de Israel E a destruição do Egito O mesmo ocorrerá quando vier o fim Jeremias, um contemporâneo de Daniel Escreveu Ah, que grande é aquele dia E não há outro semelhante É tempo de angústia para Jacó Ele, porém, será livre dela Jeremias 37 A chave para a vitória de Daniel Foi sua fé no Deus vivo Da mesma forma A fé na obra completa Que Jesus Cristo efetuou Na cruz do Calvário É a chave da nossa salvação O nascimento de Cristo É tradicionalmente chamado de Natal O período em que Rememoramos sua encarnação Seu nascimento foi inesperado Ele era praticamente desconhecido E nasceu numa família humilde Jesus foi pobre Para que pudéssemos ser ricos nele Jesus veio para servir Para morrer pela humanidade Mas ressuscitou vitoriosamente No terceiro dia E esse evangelho da salvação Continua a ser pregado Nos dias de hoje A nova lei Para o rei Dario e Daniel A lei não podia ser revogada E portanto foi preciso promulgar Uma nova lei Os inimigos de Daniel Estavam sob a jurisdição Dessa nova lei Ordenou o rei E foram trazidos Aqueles homens Que tinham acusado a Daniel E foram lançados Na cova dos leões Eles, seus filhos E suas mulheres E ainda não tinham chegado Ao fundo da cova E já os leões Se apoderaram deles E lhes esmigalharam Todos os ossos Versículo 24 Isso nos lembra Que uma nova lei Foi promulgada Através do derramamento Do sangue de Jesus Na cruz do Calvário No entanto A antiga lei Não foi invalidada A alma que pecar Essa morrerá Ezaquiel 18,4 Mas existe uma nova lei Novo mandamento Vos dou Vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vos ameis Uns aos outros João 13,34 Esta lei Suplanta todas as outras E é infinitamente maior Que todo o conjunto De preceitos Entregues a Israel Este é um grande alerta A todos os cristãos Que tentam agradar a Deus Através da observância De algum tipo de lei Seja ela bíblica ou não A Bíblia diz Todos quantos Pois são das obras da lei Estão debaixo de maldição Porque está escrito Maldito todo aquele Que não permanece Em todas as coisas Escritas no livro da lei Para praticá-las Galatas 3,10 Dario o missionário O rei Dario Passou a dar testemunho Do Deus de Israel Então o rei Dario Escreveu aos povos Nações e homens De todas as línguas Que havia em toda a terra Paz vos seja multiplicada Faça um decreto Pelo qual Em todo o domínio Do meu reino Os homens Tremam E temam Perante o Deus de Daniel Porque ele é o Deus vivo E que permanece Para sempre O seu reino Não será destruído E o seu domínio Não terá fim Ele livra E salva E faz sinais E maravilhas No céu e na terra Foi ele Quem livrou a Daniel Do poder dos leões Daniel 6,25-27 Sumário O capítulo 6 Encerra o testemunho De Deus Contra o Deus Deste mundo Pela boca de Daniel O judeu Deus usou Seus fiéis servos Judeus Para desmascarar As potências políticas E suas religiões O primeiro Dos seis capítulos Iniciais Fala sobre a origem De Daniel E seus três amigos O capítulo 2 Mostra Profeticamente Que irá acontecer No mundo inteiro As nações gentias Serão destruídas Por um ato de Deus Mas a pedra Que feria a estátua Se tornou Em grande montanha Que encheu Toda a terra Em seguida Lemos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego Na fornalha ardente O plano de Nabucodonosor No sentido de criar Uma religião global Fracassou Em vez de serem Queimados vivos Aqueles três homens Foram exaltados Então o rei Fez prosperar A Sadraque, Mesaque e Abednego Na província da Babilônia Daniel 3,30 O capítulo 4 Registra o testemunho Do rei Nabucodonosor Identificado como Soberano de ouro Das nações gentias Ele confessou Arrependeu-se E reconheceu O Deus de Israel Como Deus verdadeiro No capítulo 5 Vemos que o rei Belsazar Representa o fim Do império babilônico Profeticamente Mostra a falta De arrependimento Que se verificará No final dos tempos Da mesma forma Que Belsazar Não se arrependeu Quando Daniel Interpretou A escrita na parede Nem mesmo depois De ouvir a voz Ameaçadora do juízo As pessoas também Se negarão A se arrepender Quando Deus enviar O juízo final Sobre a terra Com efeito Os homens Se queimaram Com intenso calor E blasfemaram O nome de Deus Que tem autoridade Sobre estes flagelos E nem se arrependeram Para lidar em glória Apocalipse 16,9 Os primeiros seis capítulos Do livro de Daniel Revelam a história Que se desenrola na terra Os seis capítulos seguintes Revelam o futuro da terra Do ponto de vista celestial Até a próxima Obrigado.